Playback, por favor, pode soltar o playback, mais voz, me ajuda aqui gente Vocês estão ouvindo o playback aí direitinho? Diga a glória a Deus! Amém! Mais playback Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabes nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam a solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa, não há um que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos seus Deus abriu caminho pra você passar, a calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar A porta que Deus abre ninguém pode fechar, a vitória da igreja Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus Quem pode louvar, quem pode adorar? É só mais um pouquinho, minha irmã, é o tempo, é a hora do Senhor sobre a tua vida Quem pode receber a presença do Senhor sobre você? Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia Aleluia Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abriu caminho pra você passar, a calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar A porta que Deus abre ninguém pode fechar, a vitória é sua, comece a louvar Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus Ele abre a porta pra você passar, ele faz caminho no meio do mar E a tempestade ele vai acalmar Ele é Deus É Deus Aleluia Aleluia Ele é Deus, ele faz a tempestade acalmar Aleluia Irmãos, eu quero louvar o Senhor Com este louvor que diz que Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Muita gente chorando Mas o Senhor nesta noite entrou aqui Para te dar paz Para te dar alegria O mesmo Deus que entrou na minha vida uma bela madrugada É o mesmo Deus que está fazendo aqui hoje na tua vida Quem sabe escolha esse louvor Quem sabe? Vamos adorar Hoje Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo Tanto assim 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 Mas Deus é Jesus, olha e se vê Sou o teu Deus, é só Deus, quem pode clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E só sozinho, em plena solidão Mas sou Deus, mas sou Deus Que tudo pode, tudo bem Neste momento, neste momento Boa bem, levante as mãos para o céu E seja abençoado em nome de Jesus Boa bem, levante as mãos para o céu Irmãos, 44 anos adorando Jesus E eu hoje vou adorar o Senhor com este louvor A guerra não me matou A guerra não me matou Eu sou abençoado em mim adorando Eu já me feri, mas a experiência ficou Eu não me parei e não vou me calar Enquanto ao ver, fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas traído não vou ficar Sei, sei, sei que este tempo vale Também sei Também sei que o milagre vai chegar Deus conhece, Deus conhece Deus conhece, Deus conhece a sua história Sabe tudo sobre mim É só olhar para trás para ver Quantas guerras já existir Sobrevivi adorando Sobrevivi, confiando Confiando, confiando Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da sua casa Cuida da sua família Cuida do trabalho Ele cuida da sua família Cuida do ministério Ele cuida Ele cuida O dar e fiche que ele cuida Na América ele cuida Receba força Receba alegria Receba e crie O sal, o sal, o sal, o sal O sal vai te encontrar Vai te oferecer É neste deserto Que Deus Se prepare Tem novidade Chegado, 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 chegado Meu sal, o sal, o sal Ele cuida do ferido Enquanto você quer Então adora, aquele que ele cuida Exalta, aquele que ele cuida Trae fim, aquele que ele cuida Nobre Sobrevivi Adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi Não, 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 não Deus cuida Deus cuida Deus cuida Deus cuida Aleluia Adorando Sobrevivi Como eu não Sobrevivi Não resisti Deus cuida Ele cuida De mim Ele cuida De mim Ele cuida De mim Deus cuida De mim Deus cuida